Muito bem, de volta com o TVC agora e neste quadro o setor policial em destaque, as notícias, as ocorrências nas últimas 24 horas. O SIG, Sessão de Investigação Gerais da Polícia Civil, que vinha investigando o furto de um celular ocorrido no primeiro dia de julho, conseguiu localizar o celular e a mulher que comprou o aparelho, agora vai ter que se acertar com a justiça. É, meu amigo, receptação também é crime. Ao vivo comigo, Alfredo Neto, direto das ruas de Três Lagos, agora já menos encasacado, né, Alfredo? Porque hoje pela manhã estava difícil, mas agora está mais tranquilo. Conta pra gente mais essa ocorrência. É, Israel, de manhã era blusa, agora é capa, porque está começando a dar aqueles pingos, logo, logo chove entre as lagoas, pelo visto, mas assim a gente vai levando, felizmente, deu aquela aquecida no tempo. Mas o tempo fechou, foi pra uma mulher de 30 anos que foi flagrada com aparelho celular furtado, celulares que tinha sido furtado no dia primeiro e o SIG começou a investigar o caso após a denúncia de furto e conseguiu localizar esse aparelho celular que estaria com essa moradora da rua Alexandre Abraão no bairro Jardim da Glória, lá na região do Jardim Brasília, do Santa Rita. A mulher foi localizada, os policiais conversaram com ela e para os policiais a mesma disse que teria comprado o aparelho celular de um homem apelidado de Vitinho e que teria comprado o aparelho celular acreditando que não seria furtado porque o aparelho era novo, estava dentro da caixa original, então ela acreditava ser um produto lícito. A mulher comprou esse aparelho celular, pagou e estava com o aparelho. Ela foi autuada pelo crime de receptação culposa, que é aquele quando a pessoa compra um produto sem a intenção de lesar a outra, sem estar sabendo que o produto é furtado, mas não se atentando para as regras básicas aí para poder evitar essa situação, que é exigir a nota fiscal, fazer ali a conferência do número meio do aparelho celular para ver se o mesmo é furtado ou não. Infelizmente, vai respondendo à justiça. Caso ela seja considerada culpada pela justiça, vai pegar aí, é claro, uma multa pesada, um crime desse que não dá cadeia porque a prisão menor é de menos de um ano, então não cabe aí prisão, mas cabe multa, infelizmente, para quem pensa em levar vantagem, comprar um aparelho celular de uma pessoa desconhecida ou de terceiros, se atentar para as regras básicas, como pedir a nota fiscal, tirar uma foto do documento de quem está vendendo, fazer aí tudo que for possível para fazer os levantamentos necessários para não acabar conversando com o delegado doutor Ricardo Cavanha ou com algum delegado por conta aí de receptação que, querendo ou não, Israel, para quem vai levar vantagem comprando o produto em conta, acaba gastando o triplo ou às vezes muito mais com o advogado, Israel.